Deixa eu... Desculpa. Desculpa. Coloca o gelo. Coloca isso aí. Me desculpa. Tá tudo bem. Agora vai se trocar. Vem cá. Deixa eu ver. Eu estou bem. Eu vou colocar um vestido. E aí a gente sai. Porque é melhor, né? E vamos colocar um manto de piedade sobre tudo isso. E aí? O que você falou? Buggy, do que eu podia estar falando daquele cara? Tá lá, firme e forte, esperando no corredor. Ih, complicou. Não sei o que vou dizer. Fala qualquer coisa, Grace. Não posso falar qualquer coisa, Buggy. Não tá vendo que ele tem provas? Ele sabe que a ligação foi feita daqui. Espera. Ele sabe que a ligação saiu daqui, mas não sabe de onde ela veio. Não entendi nada. Se você tiver um minuto, eu explico. Aham. Olha, é o seguinte. Você diz a ele que... Eu já tô pronta. Você tá bem? Tô. Tá? Tô, tudo bem. Ah, que bom. Ainda bem eu também. Você tá muito bem. Você tá muito linda. Olha, Fernando, peraí. Um elogio. Não, tudo bem. Ô, Lola, é só um elogio. Eu sei. Eu entendo. Eu já conheço seus elogios. Ah. Mas eu quero esclarecer uma coisa. Nós vamos sair pra jantar porque eu te devo um favor. Você tá falando isso pra você ou tá falando isso pra mim? Eu só tô explicando pra você, não. É porque eu não quero que a gente misture o lado do trabalho com o pessoal. Exatamente. Eu acho isso muito feio. Não é feio, mas eu acho que eu não tenho vontade. Não tenho vontade? Não, eu também não. Mas vamos jantar? Tá, tá. Eu não tô nem com fome. Essa é a verdade. Não sei, não. Um arroz branco e cama. Nada mais que isso. Arroz branco e nada mais? Só arroz? Não, eu só quero isso mesmo, tá bom? Então vamos. Tá. Não, a porta travou. Foi você. Por que você entrou assim como se fosse o super-homem? Ah, super-homem. Eu adorei o super-homem. Eu gostava quando eu era criança. É que o porteiro abriu e eu subi e ia tocar a campainha. Mas eu ouvi você gritando, como a Lois Lane, e eu entrei como super-homem. Você veio me resgatar. Pra te resgatar. Na Alemanha. Gastão, na Alemanha. Na Alemanha. Não, 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 não. Garzungen, Kornburg, Frankfurt, onde está? Ah! Olha, Gastão, estou trabalhando aqui. E tenho pouco tempo pra explicar a verdade. Está a fim de escutar ou não? Se falar a verdade, sim. Tá? Bom. Número um, o Lalo está na Alemanha. Uhum. Número dois, a Lola ligou pro celular dele, tá? Uhum. Três, a ligação caiu, não é verdade? Uhum. Bom, como o Lalo não conseguiu falar com a Lola, ele ligou pra mim e perguntou se eu podia fazer a ligação. Então foi aí que o Bug teve a ideia de jogar a ligação pra mesa. Uhum. E fez o que geralmente é chamado de teleconferência. Uhum. Sacou? Então, é por isso que aparece na sua planilha que a ligação é daqui, mas na verdade a ligação é da Alemanha. A gente foi apenas um meio, entendeu? Pra fazer uma rede. Uhum. 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 É muito estranho. É. É estranho, eu sou o melhor amigo. Eu sei. E ele não me deu o telefone de lá, fez o mesmo com você. É, ele também fez isso comigo. Viu como ele é? Viu como ele é? É, ele sempre foi assim com as coisas dele, mas é isso, a Lola é a única que pode falar com ele. Isso é uma ordem dele? É, uma ordem dele respeito. Você vê como ele é? Pois é, Gastão, mas a gente tem que respeitar a doença do pai dele. É, temos que respeitar. Mas eu sou amigo, que ele não deu número pra revista, tudo bem, mas eu sou o melhor amigo dele, Grace. Tá bom, tá bom, Gastão, mas ele já vai voltar, logo vocês vão estar juntos. Mas é que ficou mal, hein? É, sim, não? Com licença. Estão interrompendo? Ui, que frio que faz aqui. Então, vamos, vamos. E se a gente pedisse comida? Vem, vem, Lola. A Lola e o Fernando não imaginavam a surpresa que os aguardavam. A Natália seguiu as pegadas do Fernando desde a editora e estava decidida a fazer parte da noite. Não sei o que pedir, pede você. Que tal dois morritos? Posso pedir pro garçom? Pode. O que você acha? É, mas pede alguma coisa pra comer, porque... É, acho que tô ficando com fome. Tá com fome? Mas não tava com fome. Não, deve ser o cheiro da comida. E depois é melhor pedir alguma coisa, porque senão não vai dar certo. Se eu não como, eu fico bêbada. E a gente já teve aquela primeira experiência. É, mas não foi ruim a primeira experiência. Pela que você foi embora, mas não foi ruim. Tá, de qualquer modo, pede os morritos pra ver se são melhores os que preparam aqui ou os que você prepara. Tá tudo bem? Tá. Por quê? Porque você não parece relaxada, parece que o dia foi ruim, que você tá irritada. Você parece meio tensa, desconfortável. Não, não. Então tá, tá tudo certo. Então, o que você acha de pedir um arroz cubano pra ficar... Tá legal. Tudo certinho? Aqui o perito é você. Pede aí. Tá bom. Tá. E a perna? Como é que tá a perna? Hã? Daquele tombo que você levou outro dia. Ah, tô bem. Tá bem? Sabia que eu fiquei com um hematoma, uma mancha roxa enorme. Eu não vou poder dançar nada hoje. Não, não, não. E como somos dois, porque eu vou confessar que também não danço nada. Ah, não? E por que me trouxe pra cá? É que eu gosto da comida, eu acho o lugar divertido, gosto de ver as pessoas dançando. Eu tenho um problema de coordenação que não me permite dançar. Não. Não dá certo. Oi, tudo bem? Eu posso pedir um arroz cubano e dois morritos pra começar? Sim, claro. Obrigado. Obrigada. Obrigada. O que você acha da comida étnica? Depende, essa eu não... Nunca provou? Não. Você vai gostar. É boa. A sua filha gosta? Ah, a minha filha também é assim, como você. É, assim, dessa forma. Isso, de ter medo do desconhecido e não ter coragem de provar coisas novas. E como é que é a relação da sua filha com a mãe dela? Ah... Bom... Olha, se quiser depois eu te conto. Porque eu acho que agora não é nem o momento nem o lugar pra falar... É... Desse assunto. Aham. É. Porque ela é importante. Ela é importante pra você, né? Pronto, eu vou dar uma volta, tá? Porque... Ai, casinha, 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 casinha. Olha aqui, eu quero saber quem era aquele cara que saiu. Como quem? Como quem? Como qual? Hoje eu não tô a fim de brincar de adivinhar, Grace. Aquele cara que estava aqui hoje. O que? Ai, Martins. Ai, Martins. Era o Gastão. Ele é um amigo do Lalo. Agora não são só os amigos do Lalo. Quê? Mas o Lalo e os amigos também. Olha, para, para, para. Chega de desconfianças e dessas atitudes machistas. Para de imaginar coisas. Machistas? Machistas? O que isso tem a ver? O que você quer dizer com isso? Eu já tô cheio desse Lalo. Eu já não aguento mais. Porque o Lalo isso, o Lalo aquilo. E se não é o Lalo, é a Lola, a prima do Lalo. E agora aparece, de repente, esse novo personagem que eu nem sei de onde saiu, que se chama Gastão e que é amigo do Lalo. Escuta, não aguento mais. Olha aqui, Martins. A única coisa que eu sei é que você fica imaginando coisas. E eu não vou falar no mesmo tom, porque é claro que quando levanto o tom, não só estrago o meu instrumento de trabalho, como você não entende nada. Não entende que eu não suporto mais, que eu não posso mais viver com o fantasma do Lalo me perseguindo. Passo o dia todo me sentindo mal. Um homem alterado é uma coisa que toda mulher deveria saber fazer. Eu tô preocupado. Eu tô angustiado. Chega! Nesse tom eu não te escuto mais. Obrigado. O que acontece aqui pra mim, falar da mãe da minha filha não traz boas recordações. Não gosto do fato dela ter abandonado a minha filha e nem de que ela tenha sumido de um dia pro outro. Isso é desagradável pra mim. Eu sei muito bem que evidentemente em algum momento a gente deixou de compartilhar coisas. Gostos, conversas e eu não me dei conta disso. E foi por isso que ela foi embora e eu também me culpo por isso. Tá. Sei lá, definitivamente são lembranças desagradáveis pra mim. Mas, bom, tudo bem, são coisas que acontecem, né? Mas eu acho que sempre as pessoas no final passam, tudo passa, tudo passa. Bom, vamos brindar, tudo passa e essas coisas são normais. Não, não, não. Eu não tô acreditando em quem eu acabo de encontrar aqui. Natália. E aí? Gente, eu achei que fosse a única garota que conhecesse esse lugar. Sozinha? Ah, eu tô esperando uma amiga 15 minutos, mas ela não chegou. Acho que furou. Ah, tá. E o que você quer fazer? Quer ficar no balcão esperando ou quer sentar um pouquinho aqui com a gente? Ah, eu nem sei. Então eu acho que eu sento aqui. Tá bom. Peraí, dá licença. Obrigada. Fica à vontade. É, pode ficar à vontade. Impressionante, né? Incrível que o mundo seja assim, tão pequeno. Agora me fala uma coisa. Você encontraram aqui por acaso também? Bom, nós três... Não sei. Você quer alguma coisa? Quer beber alguma coisa ou você tá bem assim? Deixa eu ver. Esse aqui, adorei esse aqui. Eu quero um. Claro. Tá legal. Vou pedir um pra você. Estive com a Grace na rádio hoje. Grace é amiga do Lalo? Aham. E pra quê? Pra ela me dizer onde está o Lalo. E? Ela veio com a história da Alemanha, aquele papo rural. É verdade isso? É claro que é mentira. Ou tem alguma dúvida que isso tá esquisito. A essa altura já não sei o que dizer nem o que pensar. Eu não vou parar até descobrir o que estão armando. E pra isso eu tenho que me aproximar da Grace. É isso que eu me aproximo. Você se aproximar como? Eu preciso de mais informações, entende? E se eu me aproximar eu trago a Grace pro nosso lado. Eu já tenho o perfil dela. Ela é amiga do Lalo, mora no apartamento com a Lola, conhece os segredos. De quem espera? Para, não entendi. Do Lalo? Não. Nesse momento me interessa mais a Lola, mas eu já tenho o perfil. Acho que ela é uma mulher muito fácil de se enganar. Ah, é? É. Entretanto, pra mim, quando eu ouvi na rádio, ela não me pareceu bobia. Tem mais, me pareceu bem inteligente, hein? Me conta mais como ela é essa tal de crise. Uma mulher fácil de enganar, eu já contei. Ela vai ser a minha entrada na vida da Lola. E será a saída dela também. Que? Gastão! Eu esperei um tempão. Se você ia me deixar plantado, pelo menos podia ter avisado. Espero que tenha suas razões. Se for assim, me desculpe por esse e-mail. Um beijo. Aguardo notícias suas. Mário. Tá bem, então eu vou ver o que aconteceu com a Ruth e por que ela não veio. É, vai lá, vai lá, vai ver. Pega suas coisas, seu casaco, sua bolsa e vamos embora daqui. Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Pra qualquer lugar. Você convidou ela e agora a gente vai? Quem convidou? Você que convidou. Eu não convidei ninguém? Como é que você pode pensar que eu convidei? Pra que eu ia convidar? Coincidência. É uma coincidência, Lola. Você tem que acreditar que eu não convidei ninguém. Com certeza. Sabe o que vai acontecer amanhã na editora? Amanhã na editora a gente não vai falar nada e assunto fechado. Ninguém vai ficar sabendo. Pega suas coisas. Ela não vai falar nada pra ninguém. Eu não quero saber. Eu só quero ir embora. Lola, o que foi? Quem foi? Quem foi, Lola? Ai. É o joelho? É. Fica calma, tá? A gente aproveita esse fato do joelho tá doendo pra dizer que a gente tem que ir embora. Você não tá aguentando a dor. A gente vai embora e pronto. Não tem problema. Eu tô com dor de rins, eu não sei. Eu tô com febre. Pede outro drink aí. Mas se eu pedir outro, a gente não sai daqui nunca. E aí? Como é que tá, amiga? Ih, menina mal. Porque o pai do filhinho dela ainda não foi buscar, então vou ter que esperar mais novo aqui. Ah, tá. Então acabou a noite? É. Acabou a noite pra você? Não, jeito nenhum. Absoluto a noite. Eu tô só conversando, imagina. O que que é isso? Ah, que bom. Mas o que que você vai fazer? Ah, muito obrigada. Você quer que eu peça um prato pra você jantar com a gente ou você vai embora? É. Ai, que amor. Tá me convidando pra jantar, é claro. Traz um prato pra mim, por favor. Por favor. Um prato pra ela. Toma aqui. Pode comer. Vai comendo esse que eu como depois. Tá bem. Olha como comem os cubanos. Escuta. Escuta. Muita comida. Ouve. A música. Linda a música. Vamos dançar? Não. Não, não posso. Não, não, não. Não, porque sabe? É que eu levei um tom. Olha, na verdade eu danço muito. Eu não sei dançar. Você sabe dançar, eu sei. A gente vai dançar só um pouquinho, só um pouquinho. Vai lá. Diz. Diz que eu não sei dançar. Vai lá dançar. Eu não vou aprender. Não adianta insistir. Muito bem. Vai lá. Vai dançar. Vai lá. As vezes beleza, vai lá. Vai lá. Olha. Segura. Vamos lá. Espera. Vamos lá. Por que eu tô passando tão mal? Ai, 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 o que que eu comi? Será os morritos que eu bebi? Não, 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 não pode ser. A banana quente que eu tive que comer. Deve ser a estúpida da Natália. Eu fiquei nervoso. Eu tenho que ir ao banheiro. Ai! Calma, calma, pera aí, pera aí, pera aí. Não! 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 Por quê? Por quê? As mulheres sempre desejaram que pelo menos um homem soubesse o que ia passar por isso. Não acredita nisso! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não! E agora? E agora? E agora? Não! 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 Vamos lá. Você dança muito bem. Ah, é? Na verdade, foi uma surpresa. É uma pena que eu não danço tão bem assim. Na próxima vez você vai saber, porque eu vou te ensinar a dançar. A gente pode vir todos os dias. Cadê a Lola? A Lola não está. A Lola já foi. A Lola escapa da sua vida. Não, é sério. Cadê a Lola? Ela sumiu, levou até o casaco. Não, ela deve ter ido ao banheiro. Não, que banheiro? Ninguém leva o casaco para o banheiro. É claro que a gente leva o casaco e a bolsa para retornar alguma coisa. É, com licença, você viu a moça que estava aqui comigo? Ah, acabou de sair. Obrigado. Que coisa. Onde ela foi? Que pena. Incrível. Oi. É... É que... Chegou um dia. Como? Aí agora eu estou aqui, é... Numa farmácia. Farmácia... Vinte e dois... É o meu número. Pede absorventes. Eu não consigo, Grace. Não consigo, não consigo. Você consegue, não em broma. Você consegue. Espera aí, Grace. Boa noite. O que a senhorita deseja? Absorventes. O que deseja? Eu... Eu... Queria... Primeira vez. Fica tranquila. Isso acontece. Eu trago já. Já foi, Grace. Ela entendeu. Aquela... A senhora, a vendedora, ela vai trazer as coisas. Olha, temos uma grande variedade de testes de gravidez. Esse aqui dá um resultado em um minuto. E esse, toca uma canção de linar. Ah, Grace. E agora, tem milhões de... Tem mais opções do que numa sorveteria. Calma, calma. Pega uns absorventes com outras coisas pra disfarçar e volta pra cá. Tá, mas calma, que tem milhões. Eu não sei, com gel, sem gel, noturno, com abas, sem abas. Fininhos, tamanho grande, tamanho médio. Qual que eu pego? Lalu, pega qualquer um e pronto. Não, 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 não. Deixa eu explicar uma coisa, gatinha. Esse corpinho aqui ainda é virgem. E eu sou muito macho. Nem tudo é o que parece, senhora. Não, não dá. Não aguento. Eu tenho que ir embora daqui. Aqui não dá mais. Não, não. Esse espaço tá me estressando. Não, não, não. Não suporto mais essa situação. E o Lalu? O que eu faço? E se eu fosse pra aquele apartamentozinho que eu achei? Não seria a má ideia. Eu dava uma ajeitada. Ai! Eu tava ansiosa aqui, te esperando. Sai, 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 sai. Eu tô toda nojento. Não me toca. Não se preocupa. Isso é o de menos. Eu ponho na máquina e fica tudo limpinho. Você conseguiu. Lola, comprou. Eu consegui. Sai, não me toca, Grace. Ai, eu não sou nada. Eu sou um monstro, Grace. Eu não sou um homem. Eu não sou uma mulher. Eu não sou um travesti. Vem pra banhar. Eu te explico tudo. Sai, chega pra lá. Chega pra lá. Bom, primeiro passo. Tira o plástico. Tá bom. Certo. Peraí. Ai, peraí que eu... Eu não tenho unha. Tá bom, eu espero. Peraí. Já abri. Muito bem. Primeiro passo, já foi. Bom, agora... Tira o plástico, né? Tira. Tira. Bom, agora vem a parte, digamos, de se familiarizar com um novo elemento da sua vida. Entendeu? E cada mulher tem uma forma de encarar. E em poucas palavras, agora aparece o fim do mundo, mas depois vai gerar de livro, sabe? Fala, fala logo, Grace. Tá bom, levanta uma perna. Levanta uma perna. Tá bom. A perna qual? Qualquer uma. Tá, eu já escolhi. Fala aí. Muito bem. Agora levanta, levanta. Já levantei. Levanta essa perna lá em cima. Lá em cima. Levantei. Já foi? Agora coloca. Vai. Oi? Peraí. Vai lá. O que foi? Nada. Não foi nada. Fala. Tá demorando muito. Vai. Onde foi que a gente parou, hein? Ah, tá. Levantaram uma perna. Ah, tá. É. Levantei. Vai. Quanto mais rápido você fizer, melhor. Tá legal. E agora? Vai. Com confiança. Isso. Peraí. Eu vou colocar. Isso. Mas peraí. É tudo? Eu vou colocar na vergonha. Será que tá bom? É assim todo? É. Peraí. Pronto? Peraí. E aí? Lola, Lola. Não, peraí. Tudo bem? Ah, não. O que que foi? Não, não. Não consigo. É. Não. Tá bom, tá bom, tá bom. Já passou. Deixa pra lá. Deixa, deixa, deixa. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Com aba ou sem aba? Ah, com aba. Com aba. Você escolhe. Tá bom. Então, esse. Seguei. Pega um só. Agora puxa a fita que tá no centro. Viu, adianta? Tá, 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 tá. Pega um. Já pegou? Já. Agora tira o protetor que vem junto, que quase sempre é rosa. Tira. É um pacotinho de proteção. Acho que é isso. Ah, tá. Isso. Ah, olha. Já viu o que é? Tá conseguindo. Ah, eu consegui. Bom, tira as fitas que tem nas abas e põe. Tá, peraí. Pronto? Não. Ai, coloca logo. Para. Ai, essa coisa gruda tudo. Eu não consigo. Peraí. Pronto. E aí? Corre. Eu não gosto de ser a mulher. Eu não sou uma mulher, nem um homem, nem um... Nenhum homem, nem uma mulher. Não era só o mal-estar físico que angustiava Lola. Eu já não sou uma mulher. Mas também a sensação de que o Lalo estava indo embora aos poucos. Eu não sou mais um homem, nem sou mulher. Eu não sou mais um homem, nem um homem, nem um homem, nem um especialista. E, sem embargo, algo em mim mudou. Sei exatamente como sucedeu. Meu coração palpitava, cada vez que esse homem se me acercava. E com o tempo me começou a gostar. Debo dizer que não me foi tão mal. Como de repente, todo desordenado. Desde que chegou, minha vida mudou. Já não sou a mesma que te conheciste, então, agora está muito melhor. Porque me di conta que tuve sentido, haver recorrido o que recorrido. Que sorte que nunca me fui. Que sorte que nunca me fui. Alô. Lola, o que é que houve? Eu sou tão chato assim? Não, não, não. Eu não estava muito bem. Eu não sei o que aconteceu. E eu tive tão animado dançando com a Natália que eu não quis interromper. Mas, Lola, foi você que falou pra eu dançar com ela. Eu sei, é... O que foi? Você está com ciúme? Olha, Lola, você não tem motivo pra ter ciúme. Eu não estou entendendo. O que foi? Não, não tem nada a ver. Não é isso, não. Eu estou... cheia de dor. Não estou me sentindo bem. Eu estou... um pouco confusa. É só isso, mas não é ciúme. Tudo bem. A gente se vê amanhã, então, né? Não. Não? Não, amanhã eu não vou trabalhar, Fernando. Ah, tá, desculpe. Eu não sabia que era tão grave. Eu também não. Agora eu vou desligar, porque eu vou dormir. Não estou nada bem. Não, amanhã eu vou dormir. Ah, vou ver meus e-mails. Não, amanhã eu vou dormir. Ai... O que é isso? Espero notícias suas. Mário. Ai... Alô? Alô, Mário? Suzana? É, acabei de ler seu e-mail, como é que vai? Bem, bem, eu só tava um pouquinho preocupado com você, eu fiquei esperando um tempão ontem à noite. Eu também. Como? Eu também te esperei um tempão e não vi você. Tá falando sério? Você acha que eu tenho cara de mentirosa, Mário? É curioso isso, a gente não se reconheceu. Não, porque na verdade eu fiquei muito tempo te esperando, mas você foi ao bar que eu te falei? É claro, eu fiquei lá te esperando um tempão mesmo. Sabe, chegou uma hora que eu pensei em ligar pro seu celular, mas eu já tava tão irritada por esperar. Isso também aconteceu comigo. Mas olha só, na próxima vez, então, porque vai ter uma outra vez, não vai? Com certeza. É porque não pode acontecer o que aconteceu. Não, 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 e pra não acontecer, por que não nos descrevemos? Por que você não me diz como você é pra eu reconhecer? Primeiro você, não, não, primeiro você, tá bom? Tá bom, tá bom, mas depois é você, hein? Claro. Olha, eu sou alto, magrinho, tenho olhos entre verdes e marrons, um pouco, um pouco, quase verde, um lindo verde. É mais ou menos isso. E você? Eu, eu sou alta, magra, curvilhinha, e bom, tenho mais algumas qualidades. Escuta, por que você não me manda uma foto sua? Uma foto? É, você não tem uma foto aí no seu trabalho? Me manda por e-mail. Não. Não, aqui não. Mas depois é de noite eu te mando da minha casa, tá? Tá bem, ok. Tchau. 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 Tô passando muito mal. Ai, não aguento mais. Ai, dói muito. É, eu sei, é horrível. Ai, dói tudo, eu não tô aguentando. Dói aqui. Vem aqui, calma, olha só. Eu vou te dar um analgésico espetacular e em cinco minutos você vai ficar ótimo e vai pra editora. Não, hoje eu não vou. Por que não? Hoje eu vou tirar o dia feminino. É, Lalo, tá achando que ser mulher é fácil? Não me interessa, eu não consigo nem me mexer, tô quase desmaiando aqui. Ai, quem é? Ai, quem será? Ai. Oi, Andrei. É, tá, não, eu tive um imprevisto. Não, nada grave, eu tô bem. Ai, já tá pronta. Tá, 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 tá. Eu tô te mandando em dois minutinhos. Tá bom. Tá, tá, tá. Eu te ligo, qualquer coisa. Tá, 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 tá. Tchau, tchau. Ai, ai, que... Que droga. Vira pra cá, Vira, toma um desse aqui. Vai te fazer bem. Não acredito. Eu falei que a matéria tava pronta e não fiz nada, não escrevi nada. Como não escreveu nada? Não escrevi nada, não escrevi nada, não consigo nem me mexer. Hum, é que... Sabe, Lalu, eu vou te dizer uma coisa. O quê? É, eu estava agora mesmo verificando os meus e-mails e vi que a matéria tá escrita. Por quê? Porque o e-mail tava aberto, é, e sem querer eu li, e tá maravilhosa. Pode acreditar, cara. Não tá nada. Mas tá maravilhosa. Não, mente pra mim, não tá nada. Não tô mentindo, imagina, por acaso eu minto pra você. É o diário íntimo de uma idiota, isso sim. Me escuta, está excelente. Você encontrou as palavras certas pra falar pros homens sobre o sofrimento que passam as mulheres. É? Tá ótimo. Você acha? Quem é? É pra mim. Ai, tem uns anões andando na minha barriga. Alô. O que que é isso? Qual é? Oi, Grace. Aqui é o Gastão. O que que você quer? Eu preciso muito falar com você. De quê? Do que poderia ser? Do Lalo? É claro. Olha, eu já expliquei tudo sobre a ligação e não tenho mais nada pra falar. Olha, Grace, eu sei, pra mim ficou claro, mas, mas, se põe no meu lugar, né? É, exatamente porque eu me coloquei no seu lugar que eu expliquei, Senão, eu não teria dado nenhuma explicação. E eu agradeço um milhão de vezes. Ué, não entendi. Então, o que você quer? Entenda. Eu preciso falar do Lalo. É que a saudade é tanta. Tanta, é muito importante pra mim. Não, não podemos nos ver? Não, peraí, não, não sei, não. Depois eu confirmo. Não, não sei. Esse é seu número? Não, 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 não. Deixa pra lá. Eu sei que você vai aparecer porque é tão importante pra você quanto pra mim. Eu te espero às sete da noite no Meck L. Isso tá frio, rapaz. Como serve um café frio? Eu sou cliente antigo. Quem era? O Gastão. Qual o Gastão? Qual o Gastão, Lalo? O seu Gastão? O Gastão? E pra que ele te ligou? O que aconteceu? O que ele queria saber? O que ele queria com Lalo? Calma, 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 calma. Ele ontem foi à rádio. Bom, ele queria investigar sobre a ligação. Ele sacou que a ligação era local, que era uma ligação daqui. Ih, é, olha. Você não imagina o que eu passei lá, só que o Buggy é um gênio e conseguiu me salvar. Eu não sei o que foi que ele fez, mas graças a Deus o Gastão ficou calmo, só que quer marcar um encontro, quer falar do Lalo. Encontro pra quê? Falar de quê? É, eu não sei. Eu acho que não é uma má ideia, talvez. Pois eu acho péssima. Você não vai alugar nenhum com esse cara. É ele que fale comigo se quiser saber de alguma coisa. Não, espera, escuta. Ele tá desconfiado da ligação. Eu já expliquei, a gente já teve o primeiro contato. Pra mim, agora isso é ótimo, porque acho que posso aproveitar, por um lado, pra terminar de esclarecer. todas as dúvidas sobre a ligação. E por outro lado, pra saber o que ele tá tramando, entendeu? Você concorda? Não, não, eu acho que não. Você não tem que ir. Deixa ele. Você não tem nada pra explicar, não. É um cara perigoso. É um bicho. Eu não sou criança e não é a primeira pessoa a amar que eu conheço na vida. Ah, eu vou saber lidar com ele. Não sei, não. Tá achando que isso não daria certo? Talvez. Talvez não. Talvez sim. Não sei. Crê-se. Você tá ocupado, Fernando? Não, não falei. O que foi? Eu posso pedir um favor? Claro, fala. O que é? É que eu tenho que mandar uma foto pra uma garota por e-mail. Então manda. Você não sabe mandar uma foto por e-mail? Eu sei, só que eu queria dar um retoquinho. Uma coisinha. O que é que houve com o seu olho? Nada não. Você quer mentir? Quer mentir? Então, olha, manda uma foto de um modelo inglês bem bonitão e diz que é você. Não, não, não. É só fazer uma coisinha assim. É só pra dar uma disfarçadinha. Cadê a foto? Já mandei. Cadê? Ah, essa aqui? É, só mexe em duas besteirinhas só. Linda a foto, hein? Viu? O que você fez? Tirou de luz apagada? Duas besteirinhas. A papada? É, a papada. A papada, né? Vou levantar um pouquinho. As olheiras também. E tirar um pouquinho das olheiras? Um pouco, um pouquinho só. Assim. Assim. O nariz diminui um pouquinho. Afinar um pouquinho. Um pouquinho assim na pontinha? É, mais fininho. Um pouquinho só, assim. Beleza. E o cabelo? Essa foto é legal? Olha, eu vou diminuir um pouquinho as sobrancelhas. O cabelo, as entradas. As sobrancelhas. As sobrancelhas primeiras. É, porque o cabelo está meio despenteado. É por isso. Maduro, maduro, hein? Isso, maduro. Olha só. Aproveita e tira uns quilinhos também, porque eu estou meio gordinho. A barriga, né? É. Bom, olha, isso é o de menos. É só a gente diminuir um pouquinho. É, que bom. Então, mexe um pouquinho na camiseta também. É, só um pouquinho. Não, olha, está ficando o máximo, Pato. É. Você era assim? Era? Olha só. Duas coisinhas de nada. Não, não. Não, bobagem. Coisa pouca. Esses japoneses, hein? São maravilhosos, né? É. Graças a eles, você arruma uma garota. É incrível. Tudo graças a eles. Senão, seria uma coisa utópica, né? É, utópica. Juliana. Por onde anda o chofer? Você viu ele por aí? Eu já liguei, ele falou que estava vindo para cá. Vai pegar as coisas e vem. Ele vai trazer a roupa? Sim, ele vai trazer tudo, eu acho. É. Bom, tudo bem. Tudo bem. E isso? Ah, são os currículos das recepcionistas. Hum, das meninas que vão começar. É. Olha, tem um monte aqui. Um monte. Olha esse. Hum. Não é igual a mim? Não é igual. Na verdade, não. Ai, dá uma sacada. Ela é igualzinha a mim, olha só. Não sei se você quer que eu diga que sim, eu digo que sim. Sim. Você tem que dizer que sim, sim. Então sim, são iguaizinhas. Tá aqui o que me pediu. Ah, me dá aqui. Vai, 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 vai. Já vou, com licença. Tchau. Problemas? Não, não, não. Nada, nada, nada. Nada? Não. Tá bom. Eu vou ficar com ela. Olha só tudo que ela fez. O currículo dela tá bombando. Eu vou ligar. Vai, vai. Esse dia será lembrado como um marco sem volta. Naquele momento, enquanto eu olhava como a Lula acabava sua matéria central, vi desaparecer aos poucos o homem que um dia foi o amor da minha vida. Por outro lado, a cada frase, a Lula se despedia do Lalo. E por mais que isso o torturasse e fizesse mal a ele, o Lalo começava a se transformar em mulher. Então vê se descansa. Não, é sério, descansa que vai te fazer bem. Mas termina essa matéria, depois me manda. Aí eu monto o corpo, mostro pro Andrei. A gente fica bem. Isso, isso. Eu fico muito feliz que você esteja bem. Tá, tá, depois a gente se fala, um beijo. Tá, tchau, um beijo. Nando, com licença. O que foi? Você tá toda animada. Tá tudo bem? Bem, e você? Comigo tudo bem. Aham. É, e falando com quem? Falando com a Lula. Ah, pra variar. É. O que aconteceu com ela ontem à noite? Não, não aconteceu nada. Ela passou mal e foi embora pra não incomodar. Ah, olha só que gracinha. Ah, que gentil, né? Mas eu acho que ela não sabe dançar, ou então passou mal com a comida cubana. Foi isso? Não, ela sabe dançar. Ela dança muito bem. Ah, é? O que sabe? Já saíram pra dançar, Nando? Você. Você. Você dança muito bem. É, você chegou assim, como quem não queria nada e arrebentou na pista. Não, eu tô falando sério. Você me surpreendeu. Não sabia que você dançava tão bem a salsa. Até parece. É, se não, eu não danço tão bem. É sério. Eu só lamento o meu desempenho patético. É assim, em cada pista que eu peso, eu tenho um problema de condensão. Você tá maluco? Fique sabendo que eu adorei ter dançado com você até a noite. Você tem ritmo. O Célia Brumanda, ele tem intenção, mas o corpo não reage. Eu fico sempre sozinha. Eu adoraria ter um namorado pra poder beber rum comigo, pra relaxar um pouquinho, pra poder me divertir. Você deu conta de que eu não sou uma pessoa certa. Sabe que pra dançar, eu preciso de alguém, né, pra poder me acompanhar e é muito difícil. E é por isso que eu tô falando que você tem muito ritmo e isso não é uma coisa comum nos homens, sabia? Bom, ritmo eu não tenho. Eu gosto da cultura cubana, eu gosto da comida cubana e... Eu queria muito poder dançar de novo com você esse dia. E você dança muito bem. Tá. Andrei? E como vai o fechamento? Ah, tá. A Lola me ligou e disse que não vem hoje porque ela tá passando mal, mas ela tá acabando a matéria, aí eu vou montar o corpo e mandar pra você depois. Não tem problema. Tá? Tá, perfeito. Até mais. Olha, o calor que tá fazendo tá uma coisa. Pois é, tá quente, né? Tá quente. Tá quente a beleza. Ok, Mário, tô mandando minha foto. Tô vendo que não mentiu em nada, hein? Com a descrição, Suzana. Uh, o que que é isso? Vamos, Pato. Peraí. Agora vou mandar minha. Mas que rosto familiar tem esse cara? Eu te conheço de algum lugar. Mas de onde será que eu te conheço? Natália. Oi. Quero falar concreto e diretamente sobre algumas questões que você ainda não está informada. Mãe, por favor. Não ronca. Não ronca. Não ronca. Rápido, rápido, rápido. Eu tô com pressa, Pato. Tô trabalhando. Eu vou explicar o seguinte. Temos uma política de trabalho global que se subdivide. Me dá uma. Que dia é hoje? Não interessa. Quarta, é pra tomar quinta. Enfim. Temos a política. O que é isso? Um gato? Não, papai. Não. Você tá se confundindo. Mas vai, fala. Uma política de trabalho. Temos a política que tem a ver com uma certa instrumentação, que tem a ver com as questões administrativas. E temos a que basicamente vamos chamar de afetiva ou sentimental, ok? Essas três não vão juntas. Quando eu assumi a empresa, houve uma renovação, digamos assim. E eu falei, não se cospe no prato que se come. Então renuncia, ué. O que você quer que eu te diga, pai? Porque se vai ser assim, renuncia. Porque eu te amo. Eu te amo com toda a minha alma. E você sabe. Então se não é permitido misturar os vínculos afetivos com os profissionais, você vai ter que renunciar. Ou não. Você não é coerente às vezes e com esse assunto muito menos. Dá pra ver. O que mais? É... O que está... É o Nando? Hein? Fala. É o Nando quem te preocupa? Pai. Não fala assim. É ele que te preocupa? Não fala assim. Ué, vamos enfrentar. Nós somos adultos. Não é o Nando que te preocupa? É... Eu não posso responder pelo que eu sou. Ou seja, se os caras olham pra mim, se eles gostam de mim, isso é problema deles, tá? Eu não posso fazer nada. Algo mais. Mas por que usar o plural? Não é plural, é simplesmente isso. Não vamos misturar o pessoal com o atetivo. Por favor. Eu respondo pelo que eu sou, até certo ponto. Depois disso eu não posso. Entendeu? Mas anda, vai, me fala. Do que você está falando? É como profissional ou como o meu pai? É só como um colega de trabalho. Bom, então eu agradeço muitíssimo o conselho. E está dispensado. Oi, que saudade, princesa. Tudo bem? A gente se fala depois. Você vê. Lola? Eu não te disse que não queria ver ninguém?